Vou começar com a Larissa Dourado, que está ao vivo comigo agora, trazendo a informação de que três pessoas foram presas suspeitas de roubar dezenas de telefones celulares em um show que foi realizado em Goiânia. Esse show foi realizado em Goiânia e, mais uma vez, os ladrões de celulares estavam aí atentos a qualquer descuido ali. Larissa, muito bom dia para você. Esse grupo era ligado àqueles outros que já foram presos em outros eventos aqui ou não? Bom dia. Bom dia para você, Luares. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. A gente vai descobrir isso a partir de agora. Ao meu lado está aqui o Tenente Carneiro, no 9º Batalhão, para falar a respeito dessa apreensão de celulares e da prisão de três pessoas. Bom dia para o senhor, Tenente. Conta para a gente, esses criminosos, eles já eram ligados a outras quadrilhas que já agiram aqui em Goiânia em outros eventos como esse? Boa tarde, Larissa, Luares, a todos os telespectadores. Esses indivíduos eram especializados em furto, em eventos, em grandes eventos, shows e grandes eventos. Eles vieram aí, dois deles do estado de São Paulo, oriundos do estado de São Paulo e um do entorno de Brasília, com a única finalidade de cometer esses furtos. E já atuavam aí, Brasil afora, fazendo a mesma prática em grandes shows. E como que eles agiam? Eles simulavam esbarrões ou eles iam furtando mesmo, sem as pessoas perceberem mesas? Como é que eles agiam nessa festa? O modo desoperante desses indivíduos era utilizando a grande quantidade de pessoas, a grande aglomeração. Como se trata de um show com som alto, com muita movimentação, eles se utilizavam desse ambiente para esbarrar nas pessoas, subtrair o celular sem que elas vissem. Muitas vezes também a própria pessoa que está no show carrega esse aparelho de uma forma desatenta. Ou amostra, ou em bolsos rasos, onde que parte do aparelho fica exposto, que facilita a ação desses indivíduos. Eles já tinham algum tipo de passagem, algum registro por furto, roubo? Um deles sim, tem registro de passagens de furto, exatamente pelo mesmo crime, da mesma forma. Os outros dois também acreditam-se que já operam nessa prática criminosa há bastante tempo. Certo. E esses celulares provavelmente seriam vendidos aqui em Goiânia mesmo, em outro estado, porque eles vieram de Brasília, né? É. Segundo o que foi repassado pela própria autora, um dos autores aí, uma mulher, né? No caso, foram dois homens e uma mulher presa. Essa mulher relatou que esses celulares seriam levados para São Paulo, seriam revendidos lá. Muito obrigada, Tenente Carneiro Luares. Os aparelhos foram furtados só que a polícia teve acesso ou que conseguiu recuperar, Larissa? Foram 24 aparelhos. Esses aparelhos recuperados, já apareceram as vítimas? Tem informação de como que foi comunicado a respeito desses furtos? Sim, no caso, todas as vítimas desses furtos, no caso, os proprietários dos aparelhos de smartphone, já foram contatados e estão, inclusive, neste momento, algumas delas na central de flagrante de Goiânia, onde que foi feita a autuação desses indivíduos por furto, para retirar os aparelhos de sua propriedade. E são aparelhos caros, né? Que passam de 5, 7 mil reais, né, Tenente? Sim, vários aparelhos aí de grande valor, alguns deles até com valor superior a 10 mil reais, aparelhos, no geral, de última tecnologia, que era a preferência desses meliantes. Obrigada, Tenente Aluares. É, e muitos deles, né, Larissa, tem o que a Larissa falou, que é o esbarrão, eles simulam ali um tumulto perto de alguém ali para tomar o celular. Ou então, quando a pessoa está filmando o show, é muito comum, a pessoa está ali filmando o show, olhando para o artista, olhando para a tela do celular, quando vem e toma o aparelho, bate a mão ali e sai. Quando a pessoa vai procurar, aí eles criam uma situação de tumulto, inclusive criminosos simulam que estão assustados também com aquela história toda, enquanto o outro foge. Todo grande show realizado em Goiânia, nós temos essas quadrilhas que são especializadas em furtar celulares. Obrigado, viu, Larissa? Parabéns à polícia.